Alexandre O'Neill é um poeta português, descendente de irlandeses e um dos fundadores do movimento surrealista em Lisboa. É neste contexto que publica a sua primeira obra, A Ampola Miraculosa, em 1948. Alexandre O'Neill, à semelhança de outros poetas portugueses, não consegue viver da sua obra literária e trabalha em publicidade, como criativo, sendo um dos seus lemas conhecidos, a amar e mar, a ir e voltar, numa campanha de segurança das praias. O grupo surrealista, que integrava Mário Cesarini, José Augusto França, Marcelino Vespeira, António Pedro, entre outros, tem uma curta existência, mas estas influências permanecem patentes na obra de O'Neill, que inclui prosa, discos de poesia, traduções e antologias de outros poetas. Ernesto Meli Castro, poeta concretista, caracteriza as práticas textuais surrealistas que utilizam técnicas como jogo, automatismo, colagem, ocultação, inventário, manipulação, humor, ironia, paródia e que exploram a imagem como símbolo, conferindo ao texto propriedades mágicas. A irreverência e posicionamento político de Alexandre O'Neill tornaram-no alvo da PIDE, tendo sido preso durante algumas semanas em 1953, por ter ido acolher Maria Lamas, regressada do Congresso Mundial da Paz, em Viena. Apesar da sua oposição ao símbolo fascista, nunca militou em nenhum partido, pois era demasiado irónico e cioso do seu individualismo. O'Neill vê-se reconhecido como poeta com a publicação do livro No Reino da Dinamarca, em 1958. Além de irónico e provocador, adorava o absurdo e o lugar comum com trocadilhos geniais. Num jogo búdico e lúcido de palavras, falava de coisas sérias, abordando o medo, o amor e a pátriazinha iletrada, evidenciando as cenas ridículas e parodiando os grandes costumes. A sua poesia concilia uma atitude vanguarda, por vezes próxima do concretismo. Os seus textos caracterizam-se por uma intensa sátira a Portugal e aos portugueses, pondem causa a imagem de um proletariado heroico criada pelo neorrealismo, a que contrapõe a vida mesquinha, a dor do cotidiano, vista, no entanto, sem dramatismos, ironicamente, numa alternância entre a constatação do absurdo da vida e o humor. Este humor é muitas vezes manifestado numa linguagem de paródia que ridiculariza os discursos e estereotipados oficiais, utilizando uma linguagem de calão, da gíria, de lugares comuns pequeno-burgueses, de onomatopeias ou de neologismos inventados por si. O'Neill publicou crónicas na imprensa, onde espelha a sociedade portuguesa e o mundo, em análise e comentários num estilo agridoce, veiculando os seus pontos de vista acerca do espetáculo banal do cotidiano cidadinho, em rotura com o convencional e o déjà vu, em textos aparentemente simples. Através da palavra escrita, inventada e renovada, Alexandre O'Neill põe em causa as convenções, as regras e preconceitos, veiculados pela família, pela escola, pela sociedade, cerceadores da imaginação e criatividade.